Olá pessoal, beleza? Estamos aqui de novo em mais um vídeo da Agrofloresta Paibiru e hoje nós vamos falar o que estamos falando sempre. Estamos falando nos últimos vídeos sobre chuva e regeneração do solo. Pessoal, está chovendo bastante na região e isso está promovendo um crescimento enorme da vegetação nativa, da vegetação endêmica do Bimacatinga e, consequentemente, precisamos fazer o manejo de toda essa vegetação porque há culturas agrícolas aqui que estão sendo cobertas por ela, por essa vegetação nativa. A babosa, a palma, elas ficam totalmente cobertas e precisamos fazer esse manejo. O que está acontecendo? Pessoal, está chovendo tanto que nós já manejamos os dois SAFs e estamos manejando de novo em um espaço temporal de um mês. Então, isso nunca aconteceu e para a gente isso é fantástico. É um trabalho, mas é um trabalho que nos oferece uma alegria enorme porque era tudo o que queríamos. Nos primeiros anos da Agrofloresta Paibiru, como já dissemos em vídeos anteriores, a seca foi brutal de 2012 a 2017. E sempre eu sonhei de ocorrer um período chuvoso como esse e agora estamos vivendo esse sonho, esse sonho tão esperado por muitos anos. Então, estamos manejando de novo todos os dois SAFs. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como está o solo, como está o processo de regeneração. Convido vocês a acompanharem o vídeo hoje, pessoal. Vamos lá? Então, turma, como estávamos falando para vocês, aqui está chovendo muito e precisamos o tempo todo estar fazendo esse trabalho de manejo, de corte da vegetação nativa. aqui é o SAF 2 e tínhamos mostrado para vocês em vídeos anteriores, inclusive um plantio de abóbora que estávamos desenvolvendo e elas já estão ficando bem bacanas. Claro que a gente não usa nem sequer estrumo bovino, nenhum tipo de adubo externo, a gente não cria animal aqui. Então, o desenvolvimento da planta se dá apenas com os nutrientes obtidos no próprio sistema agroflorestal. Mas já está ficando bacana. Já estão se desenvolvendo as abóboras, sem nenhum tipo de adubo externo, gente. E é interessante, turma, como está chovendo aqui, como isso está promovendo regeneração do solo. Olha como está o solo da agrofloresta. Olha pessoal, olha o solo da agrofloresta como está, que coisa fantástica. Isso é fenomenal, fenomenal. O solo está dessa forma. E esse material, o material do primeiro manejo. Mas, o que está acontecendo? Continua chuva e a vegetação está sobrepondo esse material que foi cortado no manejo anterior. E breve, breve, precisaremos estar manejando novamente essa região aqui, essa área do SAF2. E a minha alegria é muito grande em ver como o solo está ficando. Então, vocês podem observar que a regeneração está fantástica. A vegetação se desenvolvendo sobre uma vegetação decomposta. Isso promoverá no futuro a possibilidade de plantarmos muito mais culturas agrícolas aqui nessa área. Então, estamos plantando abóbora embaixo da mata. vegetação, arueiras, catingueiras e a abóbora está aqui se desenvolvendo. Muitos berços, muitos berços. E é incrível como há ataque de gafanhoto, de outros seres da região. Mas, a gente não promove nenhum controle químico sobre isso, não. O processo é totalmente natural. E elas estão aqui, se desenvolvendo plenamente. Então, repetindo o mecanismo das florestas, o mecanismo da natureza, a gente consegue resultados satisfatórios. Estamos vendo aqui, desenvolvimento de abóboras no meio da mata. A gente sabe que essa madeira aqui, ela é resultado da seca de 2012 a 2017. Então, muitas árvores morreram. Lá atrás temos mais. E nós pegamos esse material e disponibilizamos na área dessa forma para impedir deslocamento de solo, já que aqui é um declive. Então, é isso, meus amigos e minhas amigas. Regeneração. Não devemos, em um manejo de uma área agrícola, retirar a matéria orgânica criada pela vegetação. Então, não podemos queimar esse material. Toda a riqueza do solo está, se desenvolve, justamente por esse processo de regeneração, de decomposição, dessa vegetação que nasce no período chuvoso. Hoje o manejo foi esse aqui, que é um caminho, que nem parece um caminho de tanta vegetação. e não é porque é caminho que a gente vai tirar o mato cortado, ele fica no local. Porque se retirarmos, vamos criar feridas na área. Não é isso que queremos. Feridas assim, é uma metáfora, né? Alguns umbudeiros que foram plantados. Essa parte aqui, é aquela parte que eu mostrei em vídeos anteriores da Grande Valsarok. O que existia aqui, lá embaixo, nós colocamos uma muralha de pedra. E hoje, essa área que antes sofria um impacto enorme, devido ao deslocamento do solo pelas chuvas, não sofre mais. Então não tem, pode chover como for, devido a configuração do solo e devido a todos esses processos que foram desenvolvidos nesses oito anos, o solo não é deslocado. Não há perda de solo. E manejamos também essa parte, que aqui foi o trabalho pioneiro para impedir o deslocamento do solo. E para favorecer também a filtração da água. Essas barreiras de pedra aqui foram as mais antigas. Essa e aquela que está logo lá na frente. Essa área aqui, essa área aqui, era completamente assoreada, degradada. E vocês podem observar como é que está ficando o local. Galhos, folhas, estão se depositando aí. Não conseguem sair da área nem o vento. Retira esse material daí. Então, a regeneração está sendo aplicada no local. Que era completamente compactado, duro. Nada nascia aqui no passado. Essa parte aqui, que foi aqui, outra barreira. E aqui nós temos outra barreira. Observem que são três. E aqui, a vossoroca avançava até a parte mais baixa dessa serra. Que é um ponto muito alto aqui da Caatinga Sergipana. Então, essa barreira, essas barreiras feitas com essas pedras, tem esse objetivo. De impedir o deslocamento de solo e promover regeneração e infiltração da água também no solo. Para favorecer o desenvolvimento dos umbuzeiros. Eu já disse em um vídeo anterior que esse umbuzeiro aqui mesmo, essa área. As raízes deles estavam extremamente expostas. Então, além da colocação dessas pedras. Que foram encontradas aqui mesmo. Nós colocamos muito solo aqui. E o resultado é esse. Regeneração. Então, espero que vocês estejam gostando do que estamos desenvolvendo aqui. Porque... Até porque... A gente faz todo esse trabalho aqui com muito amor. Com muita dedicação. Amor à natureza. Estou cansado. Devido ao manejo. Mas estou feliz. Fizemos um manejo ontem nesse umbuzeiro. Nesses dois umbuzeiros, no caso. E colocamos... Esses galhos de caatingueira. Na base dos dois. Essas caatingueiras aqui. Muitas... Alguns galhos delas estavam se aproximando demais. Desses dois umbuzeiros. Aí nós fizemos esse trabalho de manejo. Para impedir esse contato extremo. Para que o umbuzeiro não... Cesse o seu processo de desenvolvimento da copa. Esse faixeiro aqui também foi derrubado. Mas não fiquem preocupados. Todo esse material será posto... Na cerca viva. Então isso aqui... Todo esse material... Será plantado... Posteriormente na cerca viva. Deixamos aqui porque... Isso só será feito no... Próximo domingo. Então turma... Está ficando assim a agrofloresta. Apesar das chuvas... Não estamos... Não estamos perdendo o controle da situação. E os umbuzeiros... Estão ficando desse jeito... Os umbuzeiros plantados. É isso meus amigos e minhas amigas. Matéria orgânica no solo. Sempre. Manejar... E depositar no solo... Na base das culturas agrícolas... Esse material. É isso aí pessoal. Vamos fechando esse vídeo... Vamos concluindo esse vídeo hoje... Mostrando esse pequeno buzeirinho aqui. Que tem apenas... Um ano de existência. Um abraço a todos.